Música Estamos de volta com o programa na mira, eu quero mandar um abraço pra Nilde Araújo Lá do bairro do Santo Inês, do conjunto Santo Inês que fica no Jorge Teixeira né Mandar um abraço também lá pro meu amigo Neto do Esfirra Mania É minha gente, todo mundo ligado no programa na mira E olha só, integrantes de uma facção criminosa foram presos dentro de uma suíte de motel na zona centro-sul de Manaus Com os bandidos, a polícia encontrou sete armas de fogo, sete armas de fogo Eu tô aqui, meu amor de Deus, o português tá apurado né Que seriam usadas para eliminar rivais do tráfico Quem conta essa história é o caçador de almas na tela do Namir O comboio da polícia militar traz nove criminosos presos em dois endereços de Manaus Só neste motel da região centro-sul, os militares detiveram oito pessoas Entre elas, quatro mulheres, uma delas grávida Segundo a polícia, as jovens seriam garotas de programa Mas na mesma suíte, além da orgia, os policiais também localizaram integrantes de facções criminosas de alta periculosidade O primeiro suspeito foi preso por volta de uma da tarde Os policiais militares o encontraram no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus Ele ainda tentou fugir e houve perseguição O homem ainda chegou a atropelar um pedestre, que foi levado até uma unidade hospitalar Dentro do carro do suspeito, estavam 12 revólveres calibre 38 E só a partir daí, que ele entregou o restante do bando Então a equipe ROCAM também prontamente se deslocou até o local Para verificar a veracidade aí da situação Chegando lá, foi encontrado o restante do bando aí E mais cinco armas de fogo, totalizando sete armas de fogo No total foram quatro pistolas, três revólveres e várias munições Mauro Júnior Tenório da Silva, de 25 anos, é um homem temido na cidade Conforme autoridades, ele é investigado por várias mortes ocorridas na zona sul de Manaus O armamento apreendido com o grupo seria usado em outros ataques a gangues rivais Todos os suspeitos presos na ação já tinham antecedentes E eram envolvidos com o tráfico de drogas Eles vão responder por porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa As mulheres foram liberadas depois de depor na delegacia Rapaz, tem que uma mulher grávida estar fazendo dentro de um motel com um monte de cara Pelo amor de Deus, meu amigo, aí é gostar, hein, pai? Pelo amor de Deus, e olha só, meu povo Ontem nós recebemos a denúncia sobre o tráfico na Manaus Moderna e a falta de segurança O Vanderlei Modesto, homem de sapato azul, foi até lá e acompanhou essa situação E ele traz as informações aqui na tela, Dona Mira Nós estamos no porto da Manaus Moderna, mais conhecido como Escaderia dos Remédios Aqui é a principal porta de entrada e saída dos barcos que se ingruziam da Amazônia Esses barcos, eles levam passageiros e trazem produtos que são comercializados nas feiras e nos mercados de Manaus Na maioria das vezes esse produto é hortifruti grangeiro Mas no meio desses produtos também vem a maldita da droga Só este ano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas Aqui no porto da Manaus Moderna Foi apreendido aproximadamente meia tonelada de droga O que chama atenção é que essa droga foi apreendida e ninguém foi preso Porque a droga vem, alguém manda e alguém recebe aqui Só que quem deu a fita, informa que a droga está chegando em um determinado barco E quando a polícia vem, só encontra a droga Não encontra mais o dono da droga Agora, paz me diante dessa informação Estão vendendo a droga também aqui nessa área O que você acha dessa situação aí? Horrível, né? A situação é meio complicada Mas as autoridades têm que tomar as providências com isso, né? Está feia demais a droga aqui Não tem horário, não? Não, direto Direto? Direto Meu filho, eu não sei nem o que dizer pra ti, mano Aqui é a Cracolândia, aqui no centro Tem todos os cantos dentro de Manaus O cara sai daqui da Manaus, vai para o São Raimundo, vai para a Compensa, vai para a Panay Vai para o todo campão de Ucaraí Está difícil, né? Pô, todo canto é droga, todo canto A denúncia foi feita através do WhatsApp E ninguém quer se comprometer Aqui agora virou o ponto da venda da droga agora Aqui no porto? Só aqui? Só aqui? É a cidade toda agora A Antonella chegou quando da Venezuela? Hace cinco meses aqui Cinco meses? Sim Você sabia que aqui é o ponto da venda da droga em Manaus? É, sim Já é olhado já Muitos meninos aqui Cheirando E vendendo, né? É, também Vendendo não, mas cheirando sim é olhado Gente, daí a venezuelana que chegou há pouco tempo já sabe E os amazonenses não sabem Olha, durmão com um barulho desse Mas olha, a denúncia foi feita de maneira anônima Ou seja, foi através do WhatsApp Ninguém quer assumir Mas os barcos que chegam Trazem produtos hortifruti grangeiro Trazem também passageiros Mas alguns Trazem o bagulho Eu não sei qual é o barco Eu também não sei o dia que chega Mas que vem, vem As imagens são de chegar A portada de Wanderlei Modesto O nome do Sapato Azul Para o programa Anamira Ei! Obrigado aí Wanderlei Modesto É inadmissível Que você apreenda a droga E não saiba quem é que está transportando Como é que acontece a fiscalização no porto de Manaus? Eu não entendo Temos um porto público E a maioria das balsas ali São de pessoas, de empresários Que infelizmente não colocam gente para fiscalizar Agora eu fico me perguntando Como é que você apreende 50, 30, não sei quantos quilos de droga E você não identifica Quem é que está trazendo Porque o camarada para trazer mercadoria no porto Eu sei porque eu morei muito tempo em Tefé E para mandar mercadoria, meu amigo Pelo barco você tem que ter acesso ao RG Você tem que dar o nome E para quem vai E de quem vai É! Se você não tem RG Você sabe quem é a pessoa conhecida Muito me admira de que se apreenda a droga E não sabe a de quem é Aí o camarada que é dono do barco Só presta depoimento E vai embora Peraí Se os camaradas não sabem quem são os passageiros E se o dono do barco não sabe Quem é que ele está trazendo Alguma coisa está acontecendo aí Será que o dono do barco está sendo pago Para trazer droga também? Só pode Porque como é que ele não sabe quem é que entra E quem é que sai do barco dele? Uma fiscalização tem que ser colocada Nos portos de Manaus Que não são poucos A orla todinha de Manaus Você tem balsa Onde embarca e desembarca passageiro Onde embarca e desembarca Ali mercadorias Isso não pode acontecer Agora eu fico A pergunta que eu faço Para a polícia É de que forma está acontecendo Essa fiscalização E de que forma A polícia atua nessa área De que forma Será que não tem uma polícia especializada Para cuidar disso? Porque o 24º DIP Meu amigo Cuida da Aparecida São Raimundo E Centro Não dá para eles estarem A todo momento No porto de Manaus Minha gente É dessa forma que a gente Cerra o programa de hoje Quero agradecer a sua audiência Muito obrigado Por estar mais uma vez Me permitindo entrar Aí na sua casa E olha só Amanhã tem mais Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na vida